Teresina Teresina, Teresina, minha irmã tão querida És parte do meu presente, do meu hoje e de toda a vida Teresina, Teresina, minha irmã tão querida És parte do meu presente, do meu hoje e de toda a vida Teresina, Teresina, põe aqui o teu passinho Escuta a concertina, dança comigo o bailinho Teresina, Teresina, venha aqui cantar também Para lembrar os destinos que tinhas com a nossa mãe Teresina, Teresina, és o meu sol da manhã És parte do meu futuro, tu és mais que minha irmã Teresina, Teresina, minha irmã tão querida És parte do meu presente, do meu hoje e de toda a vida Teresina, Teresina, minha irmã tão querida És parte do meu presente, do meu hoje e de toda a vida Teresina, Teresina, põe aqui o teu passinho Escuta a concertina, dança comigo o bailinho Teresina, Teresina, venha aqui cantar também Para lembrar os destinos que tinhas com a nossa mãe Teresina, Teresina, põe aqui o teu passinho Escuta a concertina, dança comigo o bailinho Teresina, Teresina, venha aqui cantar também Para lembrar os destinos que tinhas com a nossa mãe Teresina, Teresina, põe aqui o teu passinho Escuta a concertina, dança comigo o bailinho Teresina, Teresina, venha aqui cantar também Para lembrar os destinos que tinhas com a nossa mãe Teresina, Teresina, põe aqui o teu passinho Teresina, Teresina, venha aqui cantar também Para lembrar os destinos que tinhas com a nossa mãe Teresina, Teresina, venha aqui o teu passinho Txa Txa